Agora, nós vamos tirar essas mudinhas de chaviana que já estão no ponto de tirar, aqui, ó, aqui vai dar pra ver melhor, tá vendo? Essas grandinhas aí, a gente vai tirar elas e passar pra uma cuia. E as pequenininhas a gente vai continuar deixando aí. Agora, o que que eu faço? Eu corto todas elas, deixando um pedacinho, né, da folha, e o resto que sobrar, eu posso deixar lá na linha. Porque talvez ela, ela emite raiz de novo. A maioria das vezes acontece, a maioria não. Então, o que que eu faço? Eu pego esse pedacinho aí da folha, enterro e só deixo a mudinha que está vindo pra fora. Assim eu faço com todas. Porque quando ela começa a emitir raízes, é porque ela já está procurando uma terra pra nutrir a mudinha que está surgindo. Aí, todas plantadinhas. Agora, as que ficaram lá, que foram crescendo, eu vou passando pra ir pra cuia. Agora, eu dou uma leve molhada, tem que ser com esse compressorzinho, né, de água, porque senão vai enterrar elas e não vai dar certo. Tem que ser assim, bem de leve. Olha pra vocês verem aí, ó. Já estão aí todas plantadinhas. E aí, é só deixar quietinha. Se chover, a umidade do tempo vai encarregar de deixá-las úmidas. E agora, é só esperar crescer e ir plantando as outras. E aí, é só esperar crescer e ir plantando as outras.